Olá turminha! Estão animados para nossa aula hoje? Então vamos iniciar nossa aula de português. Por favor, abram o livro na página 38. Na primeira atividade está dizendo Escreva nos balões o que as pessoas falam sobre os lobos. Então os lobos têm uma fama, que é a fama de serem maus. E essa fama tem uma razão. Lembram do texto da aula passada? Que nós vimos que os povoados antigamente derrubavam as florestas onde os lobos viviam e tinham os seus alimentos, né? Viviam lá quietinhos no cantinho deles para construir pastos para criar ovelhas e os lobos tinham que atacar as ovelhas para sobreviver, né? Eles precisavam se alimentar e por isso que eles pegaram essa fama de serem maus. Mas aí nas histórias, né? E por aí a gente escuta muitas coisas sobre os lobos. Então você vai elaborar três frases sobre os lobos, tá? As frases que vocês quiserem, ok? Então você vai escrever uma frase em cada balão de fala. Depois você vai, na letra cursiva, escrever o nome de três histórias em que aparece o lobo mau. Então pensem aí, nessa unidade nós vimos algumas, né? Algumas histórias em que o lobo mau aparece. Mas existem outras também. Então escolham três que você conhece, que você já escutou, né? Que tem um personagem que é o lobo mau e registrem aí nas linhas, na letra cursiva. Olha só que atividade desafiadora. Então pause o vídeo, por favor. Façam essas atividades e eu já volto com a correção. Então vamos corrigir? Tenho certeza que saiu frases muito interessantes, né? Muito legais, porque vocês são muito criativos. Eu escolhi três. Olha só, a primeira é o lobo come criancinhas, porque ele tem essa fama. Depois eu escrevi o lobo é mau. E por último, o lobo é feroz. E as histórias em que aparece o lobo, nessa unidade nós vimos o chapéuzinho vermelho, os três porquinhos, o pastorzinho e o lobo e a sugestão de leitura do livro A Verdadeira História do Lobo Mau, que vocês escutaram também a história. Tem também o lobo e os sete cabritinhos e muitas outras. Então se você pensou em uma outra história em que o lobo mau aparece, compartilha com a gente na nossa sala de aula, tá? Fica até como sugestão de leitura para quem quiser ler, né? Quem quiser baixar o livro da internet, né? Quem quiser comprar esse livro. Muito legal, né? Escutar histórias de lobo mau. Então, primeiro ano, a nossa aula fica por aqui, tá? Mas amanhã tem mais. Então, tchau, tchau!